eu vou te mostrar uma música top essa música aqui ó ouça a letra direitinho então escolha uma música pra te usar essa música aqui é melhor aqui música que música é essa? ah não escute se você vai ver melhor o que que é essa daí que você botou ah é piano, parra bota outra quando te ouvir não, não quero mais escutar música não, velho bota outra pra te ouvir você bota cada música maluca, velho bota, bota, quando chega em casa a barata da vizinha tava na minha cama não, hoje não, não quero melhor não gente, uma boa noite, fiquem com Deus até amanhã e não esqueça de agradecer a Deus por mais um dia, por mais um dia com saúde por mais um dia vencido por tudo, mesmo você que tá chegando no trabalho ainda porque às vezes a gente sempre esquece de agradecer agora quando a gente mais precisa a gente chama por ele, então agradeça a Deus por tudo e aí galera, onde estamos? estamos no ferro de novo viemos aqui na ilha rápido resolver um negócio aqui amanhã estamos votando em nome de Jesus vai fazer o que aí em cima? vai fazer o que aí em cima? é a lua gente, estamos aqui no ferro estamos no ferro de oito a gente vai voltar na ilha e ver uns negócios mas a gente está votando tem Deus boca siga e e e